Aqui no Rio Grande do Sul, desde o início, nós sempre apostamos muito que a participação popular também deveria ter esse instrumento, que seria as redes sociais, a internet, o modelo virtual também como instrumento, de chamamento a esse processo de tomada de decisões. E esse ano, felizmente, a gente colheu a maior votação de toda a história do Rio Grande do Sul nesse tipo de instrumento. Portanto, estamos esperançosos de que, cada vez mais, o espaço digital amplie as votações e ajude ainda mais na transparência, no controle público e no processo de escolha de prioridades em cada região. Tivemos um aumento da participação de mais de 20% e nós registramos como a maior participação de todos os tempos no litoral. E isso mostra que a comunidade confia no processo e, cada vez mais, busca a aplicação de recursos na nossa região. Que a região busca cada vez mais os investimentos e está realmente fazendo acontecer. Está fazendo com que os projetos sejam realmente contemplados, sejam realmente realizados e que o litoral veja a diferença disso no seu desenvolvimento. A importância é muito grande porque a gente sabe que, em torno da questão do orçamento, que se definem as prioridades de um governo. E, na medida em que você cria instâncias em que a população pode participar, seja de forma presencial, seja de forma digital, das decisões sobre essas prioridades, você está fazendo a população participar da definição dos rumos do governo.